Olá, eu sou Nilmara Gomes, é com muito prazer que eu gravo esse depoimento, porque é um depoimento a respeito de uma obra que veio para mim, que eu costumo dizer o seguinte, meu amigo Sabiá não fui eu que escrevi, as minhas mãos foram instrumentos de seres espirituais mais evoluídos que eu, que quiseram que eu escrevisse, porque num período da minha vida muito difícil eu fiz uma oração a Deus, pedi a Ele que me inspirasse a ter alguma coisa que eu pudesse fazer dentro da minha arte, dentro da minha área, da minha profissão, para que eu pudesse ganhar dinheiro. E no dia seguinte eu me lembrei de uma canção que uma vez a minha filha, muito pequenininha ainda, ela tinha uns dois aninhos, eu já dava aula de teatro, de música ela adorava ouvir cantar, que era o Sabiá na gaiola. Então ela falava assim, mamãe, canta pra mim aquela música do passarinho e eu cantava, Sabiá na gaiola fez um buraquinho e ela chorava, chorava e falava, por que que o Sabiá tem que ir embora e deixar a menina sozinha? E eu olhava para aquela criança tão pequena e já via uma dor tão grande num ser tão pequeno e eu pensei nessa música no dia seguinte da oração que eu fiz. Falei, por que não escrever uma peça a respeito da liberdade? E aí eu sentei e o texto começou a vir na minha cabeça assim, numa sentada, em três horas eu coloquei todo o esqueleto do espetáculo no papel. Nem eu acreditei. dez anos atrás eu escrevi essa peça, minha filha tinha dois anos. Eu, dois anos depois, montei essa peça para fazer em escolas. Há oito anos eu faço em escolas, como atriz da peça que faz o papel da menina e com pouco recurso, a gente se eleita e incentiva a cultura, espero que a gente tenha eleito e incentiva a cultura daqui a um tempo, mas esse Sabiá já rodou em tantas escolas, eu espero que rode muito mais. E hoje, em 2018, nessa pré-estreia na primeira mostra de Teatro do Barreiro, eu escolhi a minha amada filha que já tem doze anos e que é essa menina linda que cresceu tão incrivelmente, é muito mais inteligente do que eu. Eu escolhi ela para representar esse papel, passando bastão, porque eu acho que a vida é assim. A gente às vezes tem que dar licença para o outro entrar. E no elenco desta peça, desta montagem, tem a Fabiola Protzner, que eu convidei para fazer o papel da bruxa, minha bruxa amada, papel que eu escrevi para ela dez anos atrás. Tem o Alex Alves, que entrou no elenco assim, eu conheci de outros trabalhos, convidei, ele aceitou. E está arrasando, manipulando, cantando, tem uma das vozes mais lindas que eu já ouvi. Ouvi. E tem a minha mãe, que confeccionou o figurino nove, oito anos atrás, né? Para a gente estrear esse espetáculo em escola. E até hoje, assim, precisa de alguma coisa, é minha mãe que faz o figurino. O figurino da minha filha, minha mãe que continua fazendo. Que Deus dê muita força para minha mãe continuar há muitos anos ainda. E a iluminação do espetáculo vai ser da Joana Dark, agora na nossa estreia oficial. Então, esperamos todos em Meu Amigo Sabiá. Já, já, vocês vão ouvir falar da estreia oficial da peça. Então, fiquem ligados, tá? Hashtag Meu Amigo Sabiá. Um beijo. Só assim, a nossa alma poderá pular, poderá avançar, poderá cantar e brincar. Vocês sabem por quê? Sabe? 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 As músicas do amor. O som da canção aquece o coração. Eu sou a bruxa do espetáculo Meu Amigo Sabiá. Meu nome é Fabiola Protzner. Segura aí! Eu fico muito emocionada, na verdade, quando eu falo dessa peça Porque eu a conheci há muito tempo atrás, quando a Nilmara encenou ela pela primeira vez E ela me convidou para assistir Estavam ela e o Lucas, que é um dos meus melhores amigos em cena E aí ela me contou que ela escreveu A Bruxa Inspirada em Mim Que era uma diva, cantora lírica, afetada, escandalosa E aí eu falei, é, eu sou afetada, escandalosa e sou cantora lírica Na verdade, esse é o meu primeiro espetáculo como atriz Já fiz musical, já fiz ópera, mas um teatro mesmo Essa é a primeira vez que eu estou me arriscando E é uma honra enorme poder contar uma história tão importante e tão bonita E é mais gratificante ainda quando a gente olha nos olhos das crianças Das minudinhas ainda, que estão começando a falar e a se desenvolver E você vê que elas estão entendendo alguma coisa E que elas estão sendo tocadas de alguma forma E é isso que faz valer a nossa vida, a nossa profissão Então eu estou muito agradecida, eu estou muito honrada E mais do que isso, para mim é uma emoção muito grande Contracenar com esses dois atores maravilhosos Que são a Nina Flor e o Alex Alves E a Nina, para mim, ainda é mais importante, porque a Nina é minha filhada E poder vê-la, o tanto que ela desenvolveu, o tanto que ela cresceu E como ela é extremamente mais talentosa que todos nós juntos É um orgulho impressionante Então eu só tenho a agradecer, eu espero que vocês gostem Que vocês venham prestigiar o teatro E eu estou aqui com todo o meu coração Fazendo o melhor que eu posso com vocês Olá, meu nome é Alex Alves Sou ator, cantor E eu recebi o convite da Nilmara Gomes Para poder entrar nessa peça linda Que é um texto que ela escreveu Há um tempo atrás E assim, quando ela me contou a história do texto Eu fiquei apaixonado Porque tem muita influência na questão dela com a filha dela Com a mãe Então era mais do que um texto, era uma história de vida E eu fiquei muito orgulhoso Eu tive esse privilégio de partilhar e dar vida A esse grande personagem Que é o Sabiá É uma das minhas primeiras manipulações de boneco E com ele a gente aprende a cada dia, né Sabiá? Ele aprende comigo, eu aprendo com ele E é assim que a gente quer passar essa mensagem para a criançada Sobre a importância de manter os amigos a gente livre Que os amigos nem sempre tem que ficar presos Aquilo que a gente ama a gente tem que deixar livre E cultivar essas amizades Não é Sabiá, você tem que ser livre, não é? E é isso gente Muito obrigado Beijo 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 Porque para ser livre a gente não basta ser, a gente tem que querer. Então, eu vou falar um pouco da peça. Tem 10 anos que minha mãe escreveu, tem 8 que ela faz. E aí, agora, com a primeira amostra, ela me escolheu para fazer no lugar dela, a menina. Então, eu fiquei muito honrada por causa disso, eu sempre quis fazer ela. E eu me orgulho muito de ter ela como mãe. E... Não tem mais como falar. Não tem mais como mãe. Não tem mais como mãe. Não tem mais como mãe.